Fala galera, beleza? Quem? Fala com você, quem? Perninha, pai, do Bernardo João Victor Tranquilidade, espero que sim, galera, espero que sim Já tô aqui na mesa de desafios pra mostrar pra vocês exatamente o que tem que fazer, galera Tá vendo lá, toca do gato? Então galera, o desafio é lá, vamos fazer o desafio Esse desafio é tranquilo, hein? Vou te mostrar o jeito mais fácil de fazer Ah, e claro, antes de ir pro vídeo aqui pra te mostrar, não deixe de usar, ó Já apertar o sininho pra o quê? Pra você não perder as lives Aparece lá, aparece lá pra gente jogar junto, quem sabe aí, ó Não aparece no vídeo aqui também, beleza? Ah, e claro, não deixe de quê? Usar meu corticador Perninha E também dá um curtir aí, ó, que o YouTube avisa pra mais gente, beleza? Bora lá pro vídeo sem enrolação Então pessoal, toca do gato aqui Beleza? Você tem duas formas de fazer esse desafio Antes de eu caio aqui, eu vou te mostrar Ou você pega um carro aqui em via Ou pega um carro aqui antes, tá? Na ponte amarela Ou você pega um veículo lá direto, mas eu vou te mostrar aqui exatamente, ó Se você caio aqui antes Às vezes tem uns veículos parados aqui, ó Nessa ponte amarela aqui, ó, tá vendo? Onde está a ponte amarela? Normalmente tem uns veículos aqui Claro, muro e tal Só que vê se ele não está com a roda bloqueada Esse aqui, ó, acho que é mais perto de lá Você pega, vem aqui Põe lhama, tudo bom? Você vem pra cá Às vezes tem esse caminhão aqui também, tá vendo? Beleza? Esse aqui, ó, pertinho Esse caminhão aqui que passou aqui agora, vermelho Ele também normalmente está aqui E acontece também Vou parar aqui De ter, você traz aqui, você tem que ter abastecê-lo Ou também acontece de ter já um caminhão parar aqui Aquele carro ali também, às vezes ele está bloqueado Ó, você vê se está bloqueado? Em vez de colocar aqui, aqui ele não está E ali também está bloqueado o táxi, mas às vezes ele também não está Aí você pode aproveitar e pegar um veículo que já está aqui Normalmente esse caminhão não está bloqueado Nem aquele vermelho lá É ali embaixo Ah, tem um carro ali do outro lado também Então é o seguinte Vamos lá, recapitulando, tá? Para não ter enrolação Toca no gato Você tem que ir lá e abastecer um veículo Você tem que pegar um veículo Ou você pega aqui antes Na ponte amarela Ou você pega em via Sobe aqui, que é um pouquinho mais distante Ou você já aproveita E quando você estiver caindo Vê se não tem ninguém ali já pegando esses veículos aqui E tenta abastecer esse aqui mesmo Você pega aqui a bomba e já Ó, abastece aqui E é isso Só tem que tomar cuidado com o quê? Tomar cuidado com os capangas que vão estar ali em volta O miau e a galera toda que está caindo lá Tentando te matar, beleza? Talvez no Equipe do Muto seja mais fácil Mas Equipe do Muto não tem carro Então vai ter que ser nos outros tipos mesmo Porque Equipe do Muto também é difícil de aparecer em veículo Então galera, é isso aí Ah, talvez o esquadrão seja uma boa, hein? Vai com os amigos lá que eles vão te protegendo Enquanto você abastece, ok? Então galera, foi isso aí Aperta o sininho para o quê? Para você não perder as lives E também é ser avisado dos vídeos Ah, e claro Não deixa de curtir, compartilhar E avisar os amigos, ok? Ah, e usa o meu código criador perninha também Que me ajuda A gente se vê Um abraço e fui Tchau, tchau Uma voltinha de caminhão que é muito maneiro Tchau, tchau Tchau